O secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, Antônio Jorge de Souza Marques, confirmou a liberação de recursos na ordem de 700 mil reais para a Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal e Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso. O repasse de verbas atende uma solicitação feita pelo deputado federal Carlos Melles e estadual Antônio Carlos Arantes. Um fortalecimento desse setor da Santa Casa. Levou-se o projeto ao secretário Antônio Jorge, o deputado Antônio Carlos e o deputado Carlos Melles e obteve imediato respaldo, já liberando 700 mil para a compra de equipamentos para ampliar e fortalecer o setor. O anúncio da liberação da verba foi feito durante uma audiência realizada no início dessa semana na cidade administrativa em Belo Horizonte com a presença do provedor da Santa Casa, Flávio Vestim. Com certeza a gente sempre teve o apoio do deputado Carlos Melles, do deputado Antônio Carlos, ele sempre apoiou a gente aqui, lá junto com o secretário, onde ele afirmou essa verba para a reestruturação da nossa UTI. De acordo com o provedor da Santa Casa, a princípio os recursos vinham sendo buscados para a ampliação da UTI neonatal. Mas por questões de requisitos que devem ser obedecidos junto à Secretaria de Estado da Saúde, o projeto foi modificado para que aconteça uma reestruturação do setor. A UTI neonatal da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso está há quase 15 anos em funcionamento. Nossa UTI já está com os equipamentos mais velhos, necessitando de troca. A gente conseguiu junto ao governo de Estado uma mudança no intuito do convênio, de modo que a gente pegou para a troca de equipamentos. Nós vamos trocar todos os equipamentos lá em cima, na UTI neonatal e pediátrico, para equipamentos novos. A função nossa é trazer conforto e qualidade de serviço para a nossa população. A UTI neonatal conta com 10 leitos, sendo 8 para atendimento de crianças recém-nascidas e 2 com finalidade pediátrica, destinados a crianças acima de 28 dias até 12 anos de idade. Mensalmente, a UTI neonatal de Paraíso atende dezenas de pacientes, a maioria bebês prematuros. Há ainda alguns casos de atendimento a crianças vítimas de acidentes automobilísticos ou domésticos, além de queimaduras ou lesões profundas. A UTI neonatal é regional, tem crianças de lágrimas, crianças de aflotones, já vi, Minas Gerais inteiro vem passar aqui. Ela é muito boa, é famosa essa UTI nossa, essa sala nossa. De acordo com a assessoria do deputado federal Carlos Melles, entre recursos federais e estaduais, em valores atualizados, o montante investido nos últimos 15 anos na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso já ultrapassa 16 milhões de reais. Na verdade, é um trabalho que vem tendo um segmento desde 1994, de fortalecimento da Santa Casa e da Saúde Pública Regional. Foi a construção e equipamento do Centro Regional de Hemodiálise, o termo da maternidade gestante de alto risco, a compra de uma UTI imóvel, a modernização do centro cirúrgico e a construção e equipamento do Hospital Regional do Coração, o nosso HR-Core. Então, é uma conquista fabulosa, não para a Santa Casa, não só para a Santa Casa, mas para a população de Paraíso, para a população regional, é um ganho para a saúde pública da região. Juntamente com a reestruturação, a UTI neonatal da Santa Casa também está passando por um processo de terceirização. Há menos de uma semana, a unidade está sendo administrada pela empresa GESTI, Gestão e Soluções em Terapia Intensiva de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. De acordo com o provedor Flávio Vestim, a terceirização tem o objetivo de melhorar a administração do setor, principalmente no que diz respeito aos plantões 24 horas. É uma empresa, uma das sócias, a doutora Ana Beatriz, da de Ribeirão Preto, ela administra várias UTIs, até em Palmas, no Cantins, em outros estados. Creio que vai melhorar muito a nossa UTI, a parte administrativa. Hoje o médico pediatra da área de UTI, principalmente a área de UTI, é uma qualificação de profissionais muito difícil, eles são poucos, são poucos, e ela, como ela tem uma empresa grande, ela consegue arrumar o plantonista, organizar o plantão, e nós estamos mantendo também os nossos médicos daqui, que são ótimos, excelentes, mas agregando a força da empresa dela, e a administração dela também.